de vida do nosso povo. Anunciei há poucos dias aqui a inauguração da Ponte da União em Cruzeiro do Sul e fui informado hoje de que nós estamos com uma friagem muito forte em Rio Branco. Quando se fala de friagem de 12, 13 graus no Acre, é muito forte. Faz todo mundo pôr seus agasalhos porque realmente causa uma situação de desconforto bem considerável. E o vice-governador César Messias alertou, com uma friagem de tal intensidade, com certeza teremos uma baixa na água dos rios. E assim, a travessia do Rio Madeira, que é feita por Balsa, Rio Madeira entre Porto Velho e Rio Branco, na BR-364, quando a água fica com o nível do Rio Madeira muito baixo, a travessia por Balsa fica extremamente difícil e causa um transtorno muito grande para quem trabalha nos transportes entre Porto Velho e Rio Branco. Então, nesse sentido, é importante já ter uma alerta para as autoridades, no sentido de que vai ter, com certeza, um congestionamento de carretas à altura do Rio Madeira, nessa travessia. E é importante que o ministro Paulo Sérgio Passos, dos transportes, acelere o quanto mais puder o processo de licitação para a ponte sobre o Rio Madeira. Porque a travessia por Balsa é algo extremamente sacrificoso e é muito atrasado. Para nós que vivemos naquela região, as pontes são essenciais, como foi essencial a construção da ponte sobre o Rio Juruá, lá no extremo oeste do nosso Estado, e que conseguiu tirar aquele povo do isolamento e que é a obra mais importante para se somar à BR-364 dentro do território do Acre. E a mesma reivindicação está sendo feita por todas as bancadas, tanto a bancada de Rondônia quanto a bancada do Acre, no sentido de que seja construída a ponte sobre o Rio Madeira, para a gente ter uma solução definitiva nessa ligação entre o Acre e Rondônia. E a presidenta Dilma certamente vai ficar muito sensível a essa reivindicação, porque outros investimentos já estão sendo feitos. Imagine só que o Acre inteiro tinha iluminação, recebia energia por termoelétrica. A gente já está recebendo numa parte do Acre, no Vale do Acre, em Rio Branco, a gente recebe diretamente com o Linhão, que vem do Sistema Nacional de Energia, chega até Rio Branco. Hoje nós já temos garantia do Ministério das Minas e Energia, que o Linhão será estendido até Cruzeiro do Sul nos próximos três anos, o que é uma notícia muito alviçareira para esse povo. Então, prova dos investimentos todos que a presidenta Dilma está fazendo para tornar o nosso Brasil cada vez mais um país justo e atento a todos os brasileiros, mesmo nas regiões mais pobres, mesmo nas regiões mais isoladas. Mas, senhor presidente, eu gostaria de aproveitar...